São meia-noite de 19 e eu tô escutando um barulho estranho na minha casa, gente. Gente, eu tô ouvindo um barulho de vozes, sei lá, e eu tô ficando com medo. Tá todo mundo dormindo, tá tipo um silêncio aqui, eu tava assistindo série e eu comecei a escutar vozes. Vindo, eu vou acordar a Vivi porque eu tô ficando com muito medo. Tipo, é meia-noite e 20, né, 21 já, e eu tô escutando alguém falando, vou acordar a Vivi, vem aqui, peraí. Vivi, Vivi, acorda. Ai, tá entendendo isso na minha cara, Vitora, desliga isso. Acordar? Ai, acordar pra quê? Que horas são? São meia-noite. Por que que você tá me acordando? Porque eu tô ouvindo barulho, Vivi, ó. Barulho, Vivi, não é da rua, não? Não, não é da rua. Ai, nossa. Tem alguém falando. Dentro de casa, eu juro que tá dentro de casa, não é coisa da minha cabeça. Eu tava tendo um sonho tão bom com o que eu posto. Rapaz, pensa nisso, tem alguém dentro de casa. Como assim? Tem alguém dentro de casa, eu tô ouvindo alguém falando. Tu não é da rua? Não, Vivi, eu sei quanto que é da rua, tá parecendo que tá vendo dentro de casa. Como assim, Vivi? Tem série disso? Tem. Ai, nossa. Vivi, eu juro, tá todo mundo dormindo. Pai e mãe tá dormindo, ou não? Na verdade, eu não fui ver, né, se eles estavam dormindo. Mas você foi ver se tem... Não, eu tô com medo. Você acha que eu vou sair do quarto sozinha? Você tá maluca? Será que não é a nossa cachorra? Ela é maluca, ela... Vivi, a morena, ela nem late direito. Quem dirá falar? E aí? Quem dirá falar? Você quer que a gente faça o quê? Sei lá, vamos ver o que tá acontecendo ali, se tem alguém ali fora. Ai, Vitória... Vai, por favor, vem comigo. Eu não tô escutando nada. Ô, Vivi, senão eu não vou conseguir dormir, por favor. Eu não tô escutando nada agora. Mas eu não vou conseguir dormir. Ai, Vitória. Vamos, por favor. É coisa da sua cabeça. Por favor, Vivi, eu tô com medo. Você quer que eu vá com você? E se entrou alguém aqui dentro de casa? Tá tudo trancado, né, Deus? Mas você não sabe, Vivi. Lógico que sim, o pai que tranca. Vamos, por favor. E se esqueceu de trocar, não sei. Vamos comigo, vamos lá ver. Mas aonde você acha que tá vendo? Sei lá, deve estar ali. Se for lá fora, beleza. É TV? Não, Vivi, não é TV. Tá todo mundo dormindo. É meia-noite, é quase uma hora da manhã. Exatamente. Era pra todo mundo estar dormindo, né, Deus? Vamos lá, por favor. Vitória, o que você quer? Mas isso foi espírito? Só pra eu dormir. Credo, Vivi, eu tô arrependendo o nome de Jesus. Você sabe que é assim, todo filme de terror, que tem espírito, começa a fazer barulho e nós vai lá. Vivi, vamos lá, por favor. Ai, Vitória. Vamos, só pra eu conseguir dormir e tirar esse peso da consciência. Será que não é o Pedro a soltar na geladeira, que ele sempre faz isso? Não, não é o Pedro. Pedro, não fala. Não. Eu tenho isso, amor. Eu falei que tinha gente aqui. Eu falei que tinha gente aqui. Eu quero que você esteja lá também. Continua do jeito que você tá fazendo, tá perfeito? Sim. É pra que eu te dar. É a mãe, meu filho. Aí depois você só me manda pra mim que eu tô lá, que você, tá bom? Sim. Não, eu já fiz o vídeo, hoje é tarde. Tá certo. Deixa eu te filmar. Tá. É às 14 horas, no shopping. Sim. A gente vai no shopping, mãe. Tá bom. Porque ela tá perigo. Vamos, mãe. Não, não, tudo certo. Não, 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 não. Ela tá falando com quem? Será que não é o cara? Que cara, Vivian? O do shopping. Então é assim que ele sabe onde que a gente tá, Vitória. Será que ela tá falando com aquele cara? Não, é possível. É nossa mãe, Vivian. Não. Eu sei que a gente vai tá no shopping. Mas por que ela tá fazendo isso? Isso que eu não entendo. Shhh, peraí. Ela vai faltar. Será que ela vai deitar? Ai, Vivian. O que a mãe tá falando com esse cara? Não sei. Não tem por que ela tá falando com esse cara. Você apagou a luz. Calma, calma. O que ela vai tá falando com esse cara, Vivian? Não sei. A gente já flagrou ela conversando com ele. Não é a primeira vez. Mas Pix. Lógico, ninguém vai ir atrás de alguém de graça, né? Mas ela tá pagando alguém pra seguir a gente? Não, o que tá aparecendo? Você não tem conversa, não? Mãe, às vezes ela tá falando com o guarda, não sei. Mãe, duas horas da tarde a gente falou pra ela... Ela tá falando a nossa localização de amanhã. Porque a gente sempre comunica amanhã onde que a gente vai. E ela tá repassando isso pra outra pessoa. Mas esse cara... Não tá... Peraí, peraí. Calma que eu não tô... Não tá fazendo sentido na minha cabeça. Primeiro que tem um cara seguindo a gente. Certo? Tem um cara seguindo a gente. Agora... Não, primeiro a gente... O cara seguiu duas vezes a gente. Aí, a gente pegou a nossa mãe conversando no estacionamento do shopping com esse cara. E agora essa conversa... A gente não tinha certeza se era o mesmo cara, né? Sim. Só que ela tá conversando hoje. Hoje a gente pegou... Peraí, foi lá embaixo. A gente pegou ela conversando no telefone. De madrugada... Isso não é conversa com a amiga Jânia. De uma... Não é. De madrugada, falando a gente... Onde que a gente vai tá? E ainda de pique de dinheiro. Então, onde que a mãe tá arrumando esse dinheiro também que ela tá pagando ele? Não sei. Será que aquele dinheiro que ela pediu pra gente é pra pagar aquele cara? Que ela disse que precisava de dinheiro, que tava faltando dinheiro. Eu não tô querendo acreditar, gente, que a minha mãe tá fazendo isso, mas... Eu não sei. Ou a gente tá muito louca. Muito, muito, muito louca. Ou louca. Louca. A gente ouviu. A gente ouviu. A gente ouviu pela metade, filha. A gente ouviu pela metade. E o que que a gente viu lá no shopping, no estacionamento? Não é nada? Eu sei. Mas a gente ouviu pela metade. Às vezes não é isso. Eu não quero acreditar que seja isso, na verdade. Claro que a gente não quer acreditar na nossa mãe, né? Mas, tipo assim, será que ela tem algum motivo, alguma coisa? Porque você sabe que a nossa mãe é meio paranoia com essas coisas de sequestro, né? É, pode ser, não sei. Ai, gente, dá pra ter falado pra gente. Sei lá, falar, tomar cuidado. Ai, real, não sei o que a gente vai fazer agora. Também, né? Será que a gente conversa com ela? Não sei, não. A gente tem que esperar mais um pouco. Porque eu tenho certeza. Vivian, não dá pra gente chegar sem prova. Se bem que isso é uma prova, né? Se bem que ela desmentiu no outro vídeo. É, ela falou que não tava conversando com ninguém, pela vez. Será que a gente não pode nem mais confiar na nossa própria mãe?